A gente vai voltar a falar da ocorrência... Aonde é essa ocorrência, coitado? Deve ser lá no pé da 90, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. O acidente aconteceu a 133 quilômetros de Cuiabá, na MT-010, já no município de Rosário Oeste. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um homem que conduzia um veículo, um SW4, acabou invadindo a pista contrária e atingiu mais três veículos. Primeiro, um Fiat Uno, onde estavam duas pessoas. Depois, um veículo Gol, com quatro pessoas. O impacto foi tão grande contra esse veículo Gol, um Gol branco, que esse carro saiu da pista, acabou capotando. Duas pessoas foram arremessadas para fora do veículo e morreram já no local, tiveram morte instantânea. Outras duas pessoas desse carro também ficaram feridas. Inclusive, uma mulher que foi levada para o Hospital Municipal de Rosário Oeste, mas não resistiu e morreu ao dar a entrada no hospital. Um outro passageiro que estava nesse carro também ficou com ferimentos graves e continua internado. Do veículo Fiat Uno, o primeiro carro que a SW4 bateu, duas pessoas também ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. O que a polícia já apurou é que o condutor da SW4, identificado como William, estava conduzindo esse carro sob efeito de bebida alcoólica, embriagado. Ele fez o teste do estilômetro, que acabou registrando o percentual de 0,54 no nível de álcool no sangue desse condutor. Ele estava com outro amigo no veículo, que inclusive não tinha carteira de habilitação. E após a polícia detectar o nível de álcool no sangue do William, ele tentou dizer para a polícia que, na realidade, ele não estava conduzindo o carro, que seria esse amigo dele. Claro, uma história que não convenceu os policiais. Ele foi preso em flagrante no local, recebeu voz de prisão e foi para o hospital e depois encaminhado para a delegacia. A polícia já identificou as vítimas que estavam neste veículo no Gol e acabaram morrendo as três pessoas, Sidney Anoberto, Ana Clara e Edivaldo. Os três estavam no veículo Gol. Não se sabe ao certo se são parentes, mas estavam no sentido da rodovia para Cuiabá e acabaram mortos. E a outra pessoa que estava no veículo Gol também continua internada, ficou gravemente ferida. As outras duas pessoas, informações que obtivemos, é que passaram por atendimento médico, que estavam no veículo Fiat Uno e depois foram liberadas já pelo hospital. Mas o caso segue sendo investigado pela polícia civil e este homem foi preso em flagrante, acusado do crime de homicídio culposo por dirigir veículos sob efeito de bebida alcoólica. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Tarcísio, José Porto para o Cadeia Neres. E a roda.